Olá pessoal, aqui é o canal GF Recomenda e hoje vou fazer para vocês o teste da câmera do S10 Plus. A câmera traseira dela tem três sensores de 12 megapixels e a câmera frontal é de 10 megapixels. Agora hoje eu vou fazer o teste aqui para vocês. Se vocês têm dúvida ou não de estar adquirindo esse aparelho, que agora está com um preço bem acessível, é um celular fantástico e com câmeras incríveis. Bom, ele tem o modo ultrawide, que aí você não precisa sair do seu lugar para ter um ângulo melhor. Tem o modo normal, zoom uma vez e o zoom de dois vezes. Olha aí que bacana. E ainda você tem o modo zoom até 10 vezes. E olha para você ver, a câmera não perde tanta qualidade assim. Olha que show de câmera, galera. Vou focar aqui no animal para você ver. Olha que legal. Como que essa câmera é simplesmente fantástica. Tem umas cores bem vivas. Eu, particularmente, gosto muito de aparelho que tem esse modo, que é o HDR, né? Assim que você finaliza uma foto ou uma gravação, ele ativa o modo HDR. E aqui também, ele tem uma inteligência que, dependendo que paisagem ou o que você está apontando a câmera, ele faz meio que um filtro para a foto ou o vídeo ficar melhor ainda. Ele também tem o foco dinâmico. Você pode estar focando na pessoa a um metro e meio de distância, a pessoa ou o objeto. E em volta fica todo embaçado. Olha aí para você ver. Também tem o modo ultrawide também nesse foco dinâmico. Olha que show. Aí, você pode estar focando na pessoa e fazer o famoso foto-retrato, né? Tem o vídeo foco dinâmico também, para fazer a mesma coisa. Tem o single take. Tem também o vídeo normal, né? Mesma coisa, ultrawide. O normal e duas vezes. E você também pode estar fazendo o zoom total. Olha que maravilha. Olha que show, galera. O zoom desse aparelho. Perde um pouquinho a qualidade, mas... A câmera é muito boa e não vai perder tanta qualidade como nos outros aparelhos. Vamos ver aqui. Aqui, tem o Pro, panorâmica, food, noturno. O modo noturno é muito show também. A noite, precisa tirar fotos assim do céu. Pega a estrela, as estrelas, a lua, perfeitamente. Muito bacana. O slow motion. Tem também a câmera lenta. Vídeo profissional. E a time plays. É quase que uma câmera profissional, galera. Eu, particularmente, gosto muito desse aparelho. E gosto muito da câmera dele também. Ainda mais hoje que está num preço acessível aí. Eu, quando comprei, foi no lançamento. Paguei um pouco mais caro. Mas hoje, ele está com um preço muito bom. E o Jeff recomenda para vocês aí. Vamos colocar aqui na câmera frontal para vocês verem também. Olha aí, ó. A câmera frontal dele. Esse aparelho. É muito boa. São 10 megapixels. Tem uma cor bem viva também. Se você quer no modo selfie uma pessoa. Olha para você ver. E tem duas pessoas para expandir mais a câmera. Olha que show de câmera, pessoal. O verde lá atrás, como fica bastante vivo. Com o HDR ativado. Fica bem show mesmo. É uma ótima câmera. Olha para vocês verem. Com o sol. Lá de fundo. Bem show mesmo. Vou estar também fazendo para vocês. Umas fotos. E no final do vídeo. Eu vou estar postando aí. Algumas fotos que eu tirei no modo noturno. Para vocês verem que show que é. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixe o seu joinha. Não se esqueça de inscrever no canal aí. Para dar uma força. E fazer o canal crescer. Para me estar trazendo mais produtos e celulares aí. Para vocês estar analisando. Caso queira comprar. E tirando as dúvidas de vocês aí. É isso. Valeu. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.